Porque ainda adianta pra aquele doleva a penteia, nega, quatro, cinco, alma, senhor, e não ter pra onde levar, senhor da glória. Louvado seja o nome do senhor, pai. Nos encontramos aqui no Nindáquia, Campo Grande, Rio de Janeiro. Louvado seja o nome do senhor, pai. Assim quanto a subida completa hoje. Aqui quem vos fala é o pastor Leonardo Benez, a bicha pra cá, está aqui orando. Orando pela casa de oração, sim, prostada diante do senhor nesta madrugada. Linda Águia, Campo Grande, Rio de Janeiro. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, senhor da glória. Aleluia. Casa de oração. Resgatando vida. Aleluia. Santo. Aleluia. Santo. Santo. Louvado é o teu nome, senhor. Receba, pai. Diante do teu altar, do teu trono, senhor. Aleluia. Sim, pai. Pai amado, senhor, entra com teu nome, teu querido, nós não podemos, mas o senhor pode. Senhor, na tua palavra, vai te ver, pai. Tudo que é da labandoquédia, senhor, só me esposa. Senhor, me manda, me manda. Sim, pai querido, pai amado, quando o palmo se encontrava, senhor, da glória. Linda Águia. Campo Grande, Rio de Janeiro. Casa de oração. Resgatando vidas. Estamos aqui adorando o senhor. Clamando pelas vidas. Que está necessitando, pai, da tua palavra, senhor. Pai, meus correntes, senhor, da glória, de antes da vida dos teus cintos. Essa curta de lealtade, aquelas cintos, que troco outras, caixas de sol, senhor. Senhor, toma a vida daquela igreja do senhor. Papai querido, pai amado, senhor da glória. Guerreia, pai querido, pai amado, senhor da glória. Aleluia! Meu amado, eu te entrego a minha filha, Senhor, peço ao Senhor, meu pai. Abra as portas para ela, que está no meu filho, meu pai. Viva com libertação, pai, que vai lá, que eu não vou te levar a tua salva. Eu pego com a minha filha, eu te levo, meu filho, minha cadeia, Senhor. Viva ainda a tua salva do Senhor, de agora a tua sala perdida, Senhor. Livra meu filho de todo mal, Senhor, meu filho é do Senhor, herança! a tua papai a minha filha, o meu neto é do Senhor meu pai, nossa filha é do Senhor pai, poderíamos nos sair em casa mas estamos aqui e acreditamos em ti papai eu estou indo para nós como a testa é na tua mão que ela cansa nessa madrugada meu pai é madrugada de glória de louvor de adoração pai a nossa favor Senhor não souber nos dar alto no alto do céu que viemos sair daqui mas não do jeito que chegamos aleluia ah pai querido pai amado toma meu destaque nas tuas mãos Senhor consagra pai consagra os inimigos meu pai querido pai amado consagra os ofertantes Senhor que o Senhor pai querido pai amado que o Senhor da glória possa vir pai querido pai amado Jesus bispa Carla aclamando pela casa de oração pelas almas que está precisando prostada diante do teu altar pai na vida de cada um Senhor liberta teu povo Senhor pai querido pai amado Senhor toma pai querido pai amado a Bianca seu esposo dela seu jogar por terra papai tudo Senhor da glória oh louvado Deus é o teu nome pai entre Espírito Santo e faça o teu governo sobre a nossa vida Deus Deus